Turma, são 11 horas e 12 minutos, vamos falar de Threads. Vocês entraram ontem? Entrei, entrei. Essa rede social lançada pelo Instagram ontem ultrapassou a marca de nada mais, nada menos do que 10 milhões de usuários em apenas 7 horas de funcionamento. Gente, a informação foi divulgada por Mark Zuckerberg, dono da Meta, que controla inclusive o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. No estilo de microblog, o Threads representa uma concorrência direta ao Twitter. Quem tem uma conta no Instagram pode entrar na nova rede social usando o mesmo usuário e a mesma senha. Zuckerberg passou a noite no Threads respondendo aos usuários e atualizando sobre os números da rede social. Uma diferença para o Twitter é que o Threads não tem a área de Trading Topics, que mostra os assuntos mais comentados na rede. Segundo a nova rede social, esse recurso será lançado num futuro muito próximo. O que vocês acharam? As primeiras impressões aí? Desocupada. Eu gostei, eu amei. Você está chamando todo mundo aqui de desocupada? Eu amei. Mas é muita gente desocupada, fazer um sucesso danado um negócio desse. É por isso que esse mundo vai, esse meteoro tem que cair logo. Ah, então você faz o seguinte. É, faz o seguinte. Ela está apocalíptica hoje. Coloca ela na nave. Sabe o que você faz? Sabe o que você faz então, dona Antônia Fontenelle? Divide a tela, Maria, por favor. Sabe o que você faz então, dona Antônia Fontenelle? Você pega e exclui agora a sua conta do Instagram. É, vamos lá, machona. E agora a sua conta do Twitter, o seu Twitter, o seu Facebook. É diferente de ficar de fofoca. Vai. Vamos lá, Antônia. Antônia. Apagando o Instagram agora, Antônia. Vamos lá, rapidinho. Vamos apagar. Apaga o Instagram. Vamos apagar para manter a coerência, Antônia. Vamos lá. Qualquer outra coisa uma vez na vida. Eu não fico de conversa. Ah, não, não fica, só fica de dancinha, né? De dancinha você fica. Excluir conta. Coloca. Calando a coluna no Instagram. Vamos lá. Olha. Se você é mulher de verdade, você apaga esse Instagram, queridinha. Agora entra no ícone. Vamos lá. Entra no ícone agora, excluir conta. É, vai lá. Só dá um clique, o dedinho. Agora, Fê, sabe de uma coisa? Deixa eu... Espera só um minutinho, Antônia. Sabe de uma coisa que ninguém se atentou ainda? Se a Antônia Fontenelle criar o Threads e ela quiser apagar o Threads depois, sabe o que acontece? Ela perde a conta do Instagram. Vocês sabiam disso? Tá vendo? Vai no bolo. Leiam os termos de condições e uso sempre que entrarem numa rede social. O cara que criar o Threads não pode mais apagar porque ele vai perder a conta dele do Instagram. Esse Zuc é muito safo, hein? Não tem mais do que fazer, mas tem mais problema pra mim e eu, hein? Antônia, se eu ver você nesse Threads, eu vou te aloprar de um jeito. Olha, eu vou te falar. Eu sou uma senhora de quase 50 anos, tenho mais do que fazer, minhas prioridades são outras. Ó, peraí, peraí, eu já... Peraí, só um minuto. A informação que chegou agora é que Antônia Fontenelle está no Threads. Opa, opa, opa! Opa, opa, opa! O que acontece na manhã dessa quinta-feira aqui na programação da joventura, hein? Que decepção. Só um minutinho, Antônia. Agora a máscara vai cair, querida. Ah, querida. Ah, essa máscara. Que decepção. O que vocês acharam? Ô, Adriel, desculpa, viu, querida? Você está todo lindo, vestido de pequena sereia, falando como se fosse um Datena. Eu queria entender um pouco de você e Bagens. Olha, eu tenho de olho que aí essa pequena sereia foi a partir de mim, então eu quero os royalties desse negócio. Ô, Adriel, me conta um pouquinho quais foram as suas primeiras percepções de mais esse local que nós seremos cobaias. Isso, boa. Eu achei legal. O Threads, ele é uma espécie de Twitter vinculado ao Instagram. Então, tudo que você escrever de texto, a galera, vocês falaram ontem no programa sobre o textão do Facebook, lembra? Então, agora no Threads você pode escrever até 500 caracteres e compartilhar no seu feed do Instagram quanto nos stories. Aquilo dali vai ser uma forma de diário. Quem lembra daquele seriado Gossip Girl, o garoto ou a garota do blog, quem quiser desabafar ali, vai falar de entretenimento. Ah, vai desabafar no Instagram. Vai desabafar no Threads. O problema é que o Threads já tem seus seguidores no Instagram, então você vai desabafar e sua tia pode assistir. Mas eu achei isso muito bom. Nossa, você sabe que eu coloquei... Eu acho que vai ser interessante para entender qual que é o poder de imposição do Meta, né, que é o dono do Instagram e o WhatsApp, em cima das pessoas. Qual que vai ser, o quão longe eles vão conseguir nessa tentativa de realmente atacar o Twitter e de transformar o Twitter numa mídia social defasada. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Eles vão colocar um chip embaixo da nossa axila. E a gente vai aceitar isso. E nós vamos encontrar os seguidores, os nossos seguidores na rua. Mas vai ser interessante. Vai ser interessante a medida de poder do quão poderoso é o Meta. Vamos entender. Agora, você sabe que, olha, ontem eu abaixei, né... Você abaixou? Como é que se abaixa? Quer falar um pouquinho mais sobre isso? Abaixa pra gente. Ontem eu... Ai, se eu abaixar aqui. Pare! Se eu abaixar aqui. Olha só, deixa eu te falar. Cuidado. Ontem, quando eu me inscrevi... Quando eu me inscrevi no Threads... Gente, mas foi muito rápido, Paulo Matias. Assim, a quantidade, o algoritmo... Seguidores. Chegou a 20 mil e pouco seguidores muito rápido. Uma paulada. Uma paulada. Eu falei, nossa... E eu tô adorando, né? Porque, óbvio, a gente não para de chegar a gente. Tá tudo bem. Olha que horror. Ela vai entrar, viu? Ela vai entrar daqui a pouco... Não, não. Ela vai entrar, não. Ela já tá, querido. Daqui a pouquinho a gente vai exibir a verdade. A máscara vai cair. Não fiz troço pra mim, não, hein? Porque se eu for mais... Olha, tem uma pessoa em casa... Tem uma pessoa em casa que acompanha aqui o nosso programa, que é o tiozão. Não, ele não tá em casa. Ele trabalha aqui. Ele trabalha. Então, o que acontece? Tiozão, você vai achar... Tiozão, eu tenho certeza que você vai achar Antônia Fontenari do Threads. Agora... Pesquisa aí pra nós. Eu acho o seguinte. O Elon Musk se cuide. Porque a grande diferença do Twitter pro Threads até o momento... Vamos ver as evoluções que o Threads vai ter, né? Mas é de que a gente tá lá na nossa turma do Instagram. Exato. E isso faz uma diferença absurda. Porque o Twitter, ele virou meio que a cracolândia da internet, certo? É o choro do mundo da sociedade. Não, mas não é verdade. Vai ser a sucursal do inferno. O Twitter ficou um negócio chato, gente. É chato o Twitter. É chato. É porrada ali. Sem contar... Sem contar que o Elon Musk, ele tá fazendo vários tipos ali também de censura, né? Agora ali no Twitter, ele limitou pra 600 tweets por dia. Então, ele fala que isso é pra você ter um tempo de qualidade. Só aparecer 600 tweets, mas o pessoal já não tá gostando. Ele cada hora faz um abudão, você tá lá no Twitter. O pessoal já tá irritado. Uma hora é selo dourado. Uma hora é selo laranja. Cada hora ele inventa uma coisa. É. É, outro ponto aqui no Threads... Deixa eu só fazer um rápido break, Maninho. Pra você que tá no rádio, a gente já volta, hein? São 11 horas e 19 minutos. Fala, Manu. No feed do Threads, você vai receber conteúdo para além de quem você segue. Também baseado no que o algoritmo lá, considerando o seu histórico no Instagram, acha que você vai gostar. Do ponto de vista das marcas, isso é muito interessante, porque muita gente não gosta de seguir marca, mas a marca vai conseguir chegar no feed das pessoas de forma orgânica, pelo menos nesse primeiro momento, né? Muitas vezes... Eu acabei de fazer o meu aqui, já são 26 milhões de pessoas. 26... Ah, tá, já bateu 26. É porque você tem o número, né? De usuários, né? Ah, é verdade. Se você ganha o número, eu sou 26... Peraí. Eu sou 1 milhão 734 mil 451. O quê? É que assim, você ganha... Pra quem tá nos acompanhando aí, nos ouvindo e nos assistindo, se você entrar no Instagram agora e tiver feito Threads, logo abaixo do seu nome vai aparecer um número. Esse número é tipo a lista de chegada, entendeu? Eu fiz agora, eu sou número 26 milhões 715 mil 159. Eu fiz agora, eu sou número 26 milhões 715 mil 159.